Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para começar mais um vídeo para vocês de Build Battle, yuppie! E no último vídeo pessoal, a gente ganha. Eu quero coxa! Gostei do meu último. Por favor, seja algo fácil. Por favor, eu não quero fazer... não. Algo fácil, que eu entenda. Coach. Sofá. Sofá. Vamos fazer aqui um... Ah, eu tive uma ideia. Fazer o Homer Simpson. No sofá dele. Só que primeiro vamos fazer o sofá dele rosa. Vamos lá. Fazer aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, sofá, sofá. Vamos ver. Ah, né? Aqui, ó. Agora a gente pode... Ah, eu não sei fazer um sofá, mas tudo bem. Tomara que dê tempo de eu fazer o Homer. Mas se não, não deu. O importante é fazer o sofá. Tô todo embaraçado aqui. Depois eu faço essa tarde. Vamos lá. Vamos lá. Correndo. Rodando. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. E aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou fazer muito pra trás. Sofá aqui. Fazer liqueur, tá bom aqui Ai meu deus É, ficou bem melhor agora Vamos destruir essa parte aqui Mariana Mua 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 Gente, eu não sei fazer sofá, tá? Eu não fui creta pra fazer um sofá Acho que ninguém não foi creta pra fazer um sofá Não, 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 não Eu não vou ganhar mesmo, então É É porque, ó Até eu podia fazer isso Mas eu quis fazer É algo gigante Tipo isso Mas isso aqui ficou mais... Ah, sentadinha no sofá Só rainha, ninguém pode vir aqui Só que não é um sofá Um coach Ocorro Tava ficando legal Só que ele não terminou Ou ela Acho que é ele Bonitinho, Goody Nossa, se eu tivesse feito o Homer Simpson, nossa, eu ia, tipo, ganhar, mas... Nem sempre todo mundo ganha Por que não tá sobendo esse botão? Por que não tá sobendo esse botão? Não tá do lado Ah, só aqui Ai, que susto, meu Um evento Um evento Um sofá em si Tá ok Vamos lá Olha Ah, que bonito Muito legal Seu sofá Seu surfar Seu surfar Esse que eu vi sétimo lugar Esse que é melhor que eu mesmo Não terminou mais Eu gostei desse? Tá Aplicável Gostei desse Tchau